Fiquei famosão. Apareceram propostas do país inteiro. Então, eu cheguei a Hollywood e a Warner Bros. Onde eu comecei a minha carreira propriamente dita. Warner Bros. teste. Perna longa e hortelino troca letras. Tomada 1. Certo. Ação! E o que que é? O que é verinho? O que que é? Eu sei que você quer pegar o perna longa Acachar o perna longa Pois é, o pegou, mas já perdeu de novo O roeiro que que é? O perninho? É, cuidado aí! Pode até ferir o perninho, mas me matar E o que que é? Nós falamos sério! O que é? O que é? E hoje eu tô estrelando o meu primeiro desenho Um papel escrito especialmente pra mim Quer deixar? Oh! Ih, eu devia estar no estúdio Tchauzinho! O que que é, velhinho? Astro perna longa Cena 1 Tomada 1 Andamos com alegria Pra fazer um belo show Queremos atratá-los Aqui aonde for Tchauzinho! 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 Tchau.